Fala meus amigos, tudo bem? Bruno aqui, mais um vídeo do Colecionador trazendo para vocês a última parte do nosso Pesquisa de Campo, parte 2 de Destinos Ocultos, hoje fazendo o unboxing do Charizard, ainda não tirei o Charizard, então quem sabe eu tire, nem o Mewtwo, que eu também quero então vamos lá, primeiro Charizard e Shine aqui, vamos ver se tem algum padrão nessas cartas aqui, nesses boosters espero que tenha um padrão que venha Charizard em todos Ekans, Eevee, Pikachu, Armadilha do Koga, Mr. Mime, a carta rara e o Energia Psíquica então primeira carta é uma carta rara segundo boosterzinho aqui, nós temos outro Charizard outro Charizard, que nós temos aqui um Psyduck, olha só, o Psyduck não quer sair de jeito nenhum Psyduck, Ekans, Jigglypuff, Farfetch, Determinação da Misty e um Mr. Mime em reverso no gráfico gente, um Mr. Mime e um Mr. Mime em reverso, tipo, né? não estou entendendo nada terceiro booster do Charizard não sei porque eu deixo Charizard por último, é aquela esperança que nunca mais Magikarp, Voltorb, Geodude, Armadilha do Koga, Farfetch e um Golem em reverso no gráfico então, três cartas raras, então, sendo duas delas holográficas o quarto booster o que nós temos aqui é o que? olha só, um Charmander Charmander um Coffin um Voltorb uma Armadilha do Koga uma Arbok, que é uma carta rara e uma Energia de Metal gente, quatro booster de Charizard quatro cartas raras nada de Shiny, nada de GX ou seja, acho que não dá para comprar não dá para comprar o livro pela capa desta vez vamos ver se ele vai fazer jus ao nome dele ou se ele vai deixar eu ficar falando mal desse booster aqui temos aqui, ó, Psyduck Paras Cubone Chancy Lapras e Minergia de Fogo, ou seja, a Lapras é a carta rara metade dos boosters, só a carta rara vamos ver o que vem na outra metade porque eu estou super feliz que veio metade dos boosters, só a carta rara uhuuu é Clefairy já vi que é uma GX normal ali, não é nem full art Slowpoke Eevee Valentia do Brock e o Mewtwo olha só, gente o Mewtwo GX Minergia de Metal uauu legal, mas não era esse, gente ô Deus, eu pedi o verde, com a barriga verde dá para trocar, não, né, tá então temos aqui o Mewtwo Shine Shine eu viaja fala tanta mentira que acredita o Mewtwo normal GX faltando apenas 4 boosters para acabar esses esses pacotinhos aqui, temos aqui um Q-Bone um Slowpoke uma Clefairy estratégia do Tenente Surge comando aquático da mística, carta rara energia de metal, muitas energias de metal, cara parece que está trazendo heavy metal 3 boosters sobrando, né, faltando para terminar esse booster está bem leve aqui, parece que só tem Q-Bone aqui nesse booster Q-Bone Voltorb Slowpoke Metapod Golem e energia de luta a maioria das cartas estão raras, hein, meu sem ser reverso, sem ser nada penúltimo Charizard que eu vou abrir, não sei se é a minha vida inteira gostaria que fosse o último, juro queria sair do Charizard aqui para eu parar de comprar essas cartas Ekans Caterpie Q-Bone Ginásio da Mist Butterfree, a carta rara e energia de fogo ou seja, nenhuma Shine, cara, dos boosters de Charizard nem uma Shine em busca de Charizard eu estou Pasmo Coffin Jigglypuff Starion Farfetch e os Articornos Hábitos e Montres Full Art, ó não é Shine, não é normal mas são os pássaros Full Art e uma energia de luta então assim encerrou-se a pesquisa de campo com as cartas aqui do que vem nos pacotinhos de Charizard e não veio Charizard desta vez então viermos aqui, ó cartas raras vieram 5 Mr. Mime, Golem, Butterfree, Arbok e Lapras cartas holográficas veio o Comando Aquático da Mist Reverso holográfica veio o Golem e o Mr. Mime GX o Mewtwo e GX Aliados o Full Art e Aticornos Hábitos e Montres eu espero que vocês tenham gostado meus amigos deixa o like de vocês comenta qual carta você mais gostou e se você não é inscrito se inscreva no canal um abraço e a gente se vê na próxima não é inscrito e até a próxima